E aí, amigas, tudo bem? Por aí, voltei pra mais um vídeo. Eu vim mostrar pra vocês todos os perfumes que foram comprados e ganhados durante esse mês, então é um vídeo de novos na coleção do mês de maio. Primeiro eu vou dar um recadinho pra vocês e o que é óbvio, ninguém precisa de ter tantos perfumes e comprar tantos perfumes, enfim, eu tô falando isso daqui que eu acho muito importante. Eu tô mostrando pra vocês porque eu vendi perfumes, fiz dinheiro e comprei outros, ganhei vários perfumes, graças a vocês também que estão sempre aqui confiando na nossa parceria, na nossa amizade, daí eu ganhei vários perfumes e comprei alguns, então só queria deixar esse recadinho no início, não compre o que você não pode pagar, tá? Só coloca a sua mãozinha onde você pode alcançar. Então, eu vou mostrar aí de forma aleatória pra vocês, talvez fique algum perfume pra trás ou algum perfume que era do mês passado vai cair aqui, porque eu realmente perdi a noção. Então, eu vou começar aqui, peguei um aleatório aqui, King Brand Collection, e esse daqui é do Libre, já fica bem na caixinha, não abri ainda e não vou abrir, porque eu gosto de gravar vídeo pra outras redes sociais aí de vídeos curtos, então eu gosto de gravar abrindo. Aí, chegou esse. Vou mostrar, acho que eu não abri em tamanho. Esse aqui também chegou bem amassadinho, é o Ela Única, vocês já sabem que eu sou apaixonada aí pela linha, gostaria de ter todos, mas já vi que alguns saíram de linha e vou falar o preço desse aqui porque tava R$60,00 com frete grátis. De vez em quando no Mercado Livre aparece e é diretamente mesmo da loja oficial da Renaudet, tá? De vez em quando aparece. Como eu comprei esse aqui no mês passado, que é o Ela Love Story, dessa vez tava aí o Ela Única. Doida pra abrir, mas aí tem muita coisa ainda pra ver aqui, enfim. Aí eu ganhei esse outro aqui, que é um lançamento aí da linha Humor, esse é o Festival de Humor, esse aqui eu ganhei de uma amiga. E junto com esse daqui, também veio o kit do Luna, mas aí eu só coloquei os perfumes, porque veio um sabonete líquido também. Mas como o vídeo é sobre novo na coleção, né, perfumes, então eu coloquei o Luna aí, veio o Luna e veio o Luninha, que é a miniatura. Então todos os perfumes estão fechados, eu tô procurando os fechados pra mostrar primeiro. Também comprei esse aqui da Eudora, ó, o lançamento Kiss Me Delícias. Como já falei, não abri ainda. Vamos ver o que tá escrito aqui. Eu gravei um vídeo falando que ele ia ser lançado, mas acabei, né, comprando depois do lançamento. Aliás, que ainda é o lançamento, gente, mas como tudo é muito rápido, parece que foi faz tempo o lançamento, né? Kiss Me Representa toda a sedução de mulheres seguras e ousadas. Kiss Me Delícias foi feito para mulheres sensuais e divertidas. Sua fragrância irresistível traz um delicioso creme de avelã, combinado com a cremosidade do acorde do gold chocolate e a sofisticação da gardenia, envolvidas pelo calor e a potência do santo. Kiss Me Desperte, o seu eu sedutor. Então, também não abri, mas vai aparecer em algum momento aí de usadinho da semana. E aí, eu ganhei também, esse aqui eu ganhei lá da loja mesmo, é, do Boticário aqui da minha cidade, é o African Sunwise. Já tem vídeo falando, né, quando, é, eu vi que esse lançado eu comentei, disse que quando eu testasse ia trazer o vídeo. Já tem esse vídeo aqui no canal. Então, é mais um lançamento aí da linha Botica pro próximo ciclo. Acho que a gente tá no 7, isso aqui é do 8. Se eu tiver errada, vocês coloquem aí pra mim, que como eu não sou revendedora, né, eu não fico tão atualizada aí de ciclo. Então, uma canetinha de 10ml, vou abrir pra vocês verem aqui. Pera aí, vou abrir rapidinho. Ó, canetinha de 10ml como o mesmo. E assim, dá pra testar bastante, tá? Dá pra conhecer, dá pra borrifar. Eu gostei bastante dele, só que eu acho que é uma linha mais, é uma linha cara. Mas vale a pena, pra quem quiser investir, é um perfume que vale a pena aí. Eu que fico, às vezes, um pouco, é, com um duro aí com a linha. E teve dois perfumes também, Brand Collection, que eu acho que eu comprei no mês passado, só que eu não mostrei no vídeo. Ou comprei no mês passado, e quando eu gravei, tipo, não havia chegado, eu não sei, mas eu não mostrei. Ou se eu mostrei, gente. Então, vocês vão ver outra vez, tá? Levem aí, mas eu acho que eu não mostrei, não. Esse aqui é do Labelle, e no caso, o Labelle é Parfum. Eu acho muito legal. Porque eles realmente se inspiram no frasco. A fragrância fica realmente, extremamente parecida. Aí, eu também peguei esse outro aqui, que é a coisa mais fofinha, que é um MGO. Esse aqui é o número 15, o outro não tem o número. Eu tenho que lembrar de mostrar, porque as pessoas depois me perguntam, né? Quando eu esqueço. Tô vendo se tem número... Tem, peraí. É... 224. Tá? Esse aqui é 224. Esse aqui é 015. É de alguns dior, mas eu não vou saber dizer pra vocês de que ano, não. Mas gostei dele, tá? Me faz vontade de ter realmente um original. E aí, tem mais um também, que eu acho que ele não é Brand Collection. Assim, ele parece da Brand Collection, mas eu acho que é de outra marca que também fabrica. Porque não é só a Brand Collection que tá fazendo, né? Esses, assim, similares. Esse aqui é a bolsinha, tá? Pra mim, assim, é item colecionável, eu acho que eu nem vou usar. Mas... Muito fofo. Esse aqui eu lembro certinho. Eu comprei porque tava 32 reais. Eu acho que de todos os que são vendidos, tanto o Brand Collection, como outros similares aí. É... Desse mesmo estilo que se inspira na fragrância e no frágico. O mais baratinho é esse aqui da bolsinha mesmo. Ele tá sempre em 30 e poucos reais, dependente da marca que ele é. E aí, eu comprei três Boles Splash. Paguei 11 reais e 20 centavos em cada um. Não tô falando preço de tudo, porque eu não lembro a maioria. É... Lá atrás do Libre foi 59. O Ela já falei que foi 60, os outros eu ganhei. 63. Os Brand Collection de trás ali eu não lembro. Mas os Boles Splash foram 11 reais e 20 centavos cada um. É... Só borrifei na hora do vídeo lá que eu gravei e mostrei pra vocês. Eu ainda não testei. Mas eu preciso usar pra poder colocar lá nos altos da semana, né? Já tem gente perguntando. Ele não veio até em cima não. Eu só borrifei mesmo quando chegou. É... Que eu abri pra mostrar pra vocês. Esse daqui me lembrou o Ameixa Negra do Boticário. E eu vi no vídeo da Bruna, lá do Bruma Perfumada. Na verdade, eu não vi no vídeo dela. Ela comentou no meu vídeo. Que ela gostou muito do de morango. Então, tem o de morango também. Eu não sei se tem outras fragrâncias além dessas. E agora, vamos passar aí. Deixa eu ver. Ah, tem mais duas aqui. Eu ia passar pra outra marca. Mas eu vou continuar aqui agora com o Jequiti. Que eu comprei o Amore. Inclusive, eu ainda não testei. Mas eu vou até borrifar agora. Já que eu já tô aqui no rolê. Mas assim, como a galera... Todo mundo falou que é o mesmo cheiro do Ana Furtado. É... Eu acredito. Mesma fragrância, gente. Ó, acabei de borrifar aqui. Tô sentindo a mesma coisa. Realmente, é o mesmo perfume. Ele não foi, né? Tô sentindo e tô confirmando. Tô esperando aqui, tá secando. É o mesmo cheiro. Ele não foi reformulado. Na verdade, né? O que dizem foi que acabou aí o contrato da Ana Furtado aí com a Jequiti. E eu acredito que seja isso. Porque o perfume voltou o mesmo frágico. O mesmo perfume. Só que o nome é diferente, tá? Que bom, né? Porque muitas marcas, quando trocam assim, faz uma reformulação. É, acabam entregando outra coisa. Daí, também comprei esse candy. E realmente, eu comprei por engano. Eu falei com vocês no vídeo. É, eu comprei ele por engano. Esse daqui, eu ia comprar o de maçã do amor. Só que na hora que eu cliquei lá, acho que tinha que escolher lá, botar a opção. Eu errei, coloquei isso aqui. Enfim, ainda nem usei. Mas eu comprei errado. Eu acho que foi R$26,00 ou R$28,00 cada um. Deixa eu arrumar que vão entrar vários perfumes aqui agora. E eu vou me embolar, mas vou tentar colocar tudo aqui. Aí, passando para a Estuga Garota. Eu comprei, porque eu também compro, não só ganho. Mas a Eliana sempre via mimo. Eu comprei Sweet Summer. E eu acho que junto com Sweet Summer, agora eu tô confusa. Mas eu acho que quem veio foi o Classes. Eu acho que foi ele que veio junto, tá? Daí, eu comprei o English Blossom. Mas esse aqui eu já até borrifei para ver se estava igual, né? Que eu tenho que conferir. Porque eu uso o meu conteno. Então, agora eu tenho, né? Esse aqui de backup. E daí, eu acho que junto com o Classes também veio esse daqui, ó. O Precious. Acho que veio esse de, que ela me deu de presente. E o Classes. Não tenho certeza, porque eu me confundo qual que eu comprei e qual que eu ganhei. Aí, por último, veio também o Sweet. Olha, onde já tá meu perfume? E também o Gores. Aí, eu vou mostrar para vocês a caixinha. Olha, gente. A caixinha, ela orna certinho, ó. Com o frasco. Coisa mais linda. Eu não tenho coragem de jogar fora essa caixinha, tá? E é tudo feito à mão. Aí, aqui tem o arrobo, ó. Da marca. Vou deixar aqui do lado. E tem mais outro aqui. Que é o meu backup, que ela me deu de presente. Do X-Sul Classes. Eu vou abrir para vocês verem. Porque antes de ser lançado, ela me enviou, né? Então, o frasco que estava disponível para ela enviar era esse redondinho. Mas a linha X-Sul, ela é toda no frasco quadrado. Aí, eu tô colocando que, de repente, você pode olhar o Classes e falar... Ah, ele vem num frasco diferente. Não. É o frasco quadrado também. É porque... Vou colocar juntinho aqui. Aí, eu me embolando tudo. É... É porque ainda não estava disponível o frasco. E daí, ela já queria me enviar. Então, eu peguei no redondinho mesmo. E tem mais um outro aqui. Que não está para venda. Mas ela me enviou porque estava lá, né? Aí, ela já tinha feito. Ela me enviou de presente. Então, assim... É um tester, né? Esse aqui não vai ser lançado, não, tá? Ela é inspirada no Good Girl Blush. Não vai ser lançado. Eu tô avisando para não criar expectativa. Mas porque ela tinha, né? Feito esse daqui. E aí, ela pegou e falou... Ah, quem vai querer? Eu falei, quero. Vou testar. Inclusive, ainda não testei. Mas está aqui também. Então, esses são todos os perfumes que eu ganhei. E que eu comprei durante o mês de maio. Como eu falei para vocês, ninguém precisa comprar isso tudo, né? Todo mês. Não precisa. É porque o YouTube, para mim, é trabalho, né? Eu sou remunerada aqui no YouTube. Então, assim... Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso de conteúdo e material para trabalhar. E eu vejo como um trabalho a cada dia. Eu tento crescer mais na plataforma. Então, assim... Eu vejo realmente como um trabalho. Eu ainda não recebo todos os meses. Mas, né? Eu já consigo tirar uns dólares, né? Que a gente recebe em dólar. Já consigo tirar um dinheirinho daqui. Então, assim... É trabalho. Eu preciso ter uma quantidade. Eu preciso ter um conteúdo. E mesmo precisando, eu não fico com o que eu não uso e o que eu não gosto mais. Vocês sabem disso. Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí